Tamirice, por favor. Eu gostaria que você providenciasse todos os seus modelos, e para a gente entrar soltos. Isso, pede que as mãos pegarem todas aquelas roupas brasileiras que vieram lá de Paris, que a gente já vai começar a fotografá-los na campanha, que é vocês embarcar para Paris à noite, tá bom? Obrigada, obrigada. E, por favor, os contores também.